Olá, meu nome é Rosiane Bianca Ferreira e é com muito orgulho que eu digo que eu fui estagiária da Unisc TV. Essa experiência maravilhosa ocorreu em 2006, quando eu iniciei o curso de jornalismo na Unisc, e seguiu até 2008, sendo que no final foi de forma voluntária, de tanto que eu gostei do estágio. Dois dos fatos que mais me marcaram na época foi a criação do programa Que Rua É Essa? Onde nós contamos a história das principais ruas de Santa Cruz do Sul e também a cobertura do Festival de Cinema de Gramado. Depois de formada, eu segui por mais seis anos na área da comunicação. Além da televisão, passei pelo impresso, rádio e assessoria de imprensa. Atualmente eu moro em São Paulo, sou comissária de voo e, embora eu tenha migrado para outra profissão, eu carrego até hoje comigo todos os ensinamentos que a Unisc TV me proporcionou. Afinal, fazer parte da família Unisc TV é sinônimo de crescimento profissional e também pessoal. Então, muito obrigada e parabéns Unisc TV pelos 20 anos!